Você pediu a organizadora de eventos para postar sobre o nosso casamento na internet? Isso é uma coisa importantíssima. Não, não acho que seja necessário. Já faz parte do serviço. Mas de qualquer forma, lembra ela, tá bom? Ok. Amanhã eu vou ver meu vestido de noiva, mas você não pode ir. Porque você sabe, isso pode dar azar. Tudo bem. Então, eu vou fazer a reserva do hotel e das passagens de avião. Hã? Faltam 15 dias para o torneio. E eu quero te ver na arquibancada, vendo como eu acabo com todos os meus adversários. Peraí, Roy. Pensei que já tivesse organizado a viagem. Amor, acontece que eu perdi minha carteira e ainda não chegaram os meus novos cartões. E como faz tempo que eu não moro aqui no país, eu não tenho cheque. Ai, que coisa chata. Mas não se preocupe. Olha, eu faço um cheque para você e pronto, tá? Ai, qualquer coisa para me afastar do Guzmãozinho. Magrinha, acontece que eu não sei quanto exatamente vai ser. Bom, não se preocupe. Toma. Põe a quantia que você precisar, tá? Muito obrigado, magrinha. Logo, logo eu te devolvo, tá bom? Uhum. Mas aqui, o ponto mais importante é que a gente tem ficado muito estressado com o casamento. A gente tem que relaxar, meu amor. Eu quero te levar ao BeFriends. É sério? Ai, eu adoro! É a minha boate favorita. Eu vou ligar para as minhas amigas para elas irem também. E também tem muito tempo que eu não vou nesse lugar. Denise, e aí? Essa noite eu vou sair com o Roy. É. Eu não te conheço, mas... Eu seria louco se deixasse escapar uma mulher tão linda como você. Mulher? Você disse mulher? Sim. Uma mulher nota 10. A mais linda dessa balada.